Mais de um milhão de documentos já foram autenticados em todo o país desde o ano passado, quando entrou em vigor a Convenção da Apostila de Haia. Ficou mais fácil o reconhecimento mútuo de documentos entre o Brasil e os 100 países que integram a apostila de Haia. O Tratado Internacional do Qualsumo Signatário agiliza a certificação de registros brasileiros no exterior e de estrangeiros aqui no país. Desde a entrada em vigor da apostila no Brasil, em agosto do ano passado, já foram autenticados mais de 1 milhão e 100 mil documentos. O cidadão brasileiro que tem um documento público brasileiro, antigamente tinha que se locomover até Brasília, na embaixada, para que a embaixada validasse, chancelasse, mediante um carimbo, um procedimento, esse documento. Hoje não. Hoje ela tem um diploma. Por exemplo, ela quer usar o diploma nos Estados Unidos, na Itália, na França, na Bélgica, na Alemanha. O que ela faz? Vai ao cartório na capital do seu estado e o cartório, então, apostila. O que é isso? Coloca um documento nesse documento público dele, um papelzinho que é feito, um modelo do CNJ, e todos os estados que são partes da convenção de apostila têm que aceitar esse documento como legítimo, como verdadeiro e como original. O Conselho Nacional de Justiça é responsável por fazer a interlocução com entidades estrangeiras e nacionais, além de definir regras e fiscalizar o serviço de apostilamento e cadastrar os cartórios autorizados para realizar a validação de documentos. A pessoa ganha tempo. De sair do interior do Brasil, vir a capital e chancelar esse documento na embaixada, demorava meses, se bobear, ano. Hoje ela faz isso em um dia no seu cartório, na sua capital, no seu próprio estado. Depois, a praticidade que isso tem, você apostila um documento e manda por correio para o exterior, ou se você for ao exterior, você leva o documento consigo já apostilado. Obrigado.